Bom dia a todos, meu nome é Mário Eduardo Pereira e eu tenho a honra e o prazer de ser o coordenador dessa mesa 4, dessa edição do fórum Pensamentos Estratégicos da Unicamp, Fórum Penses, intitulado Visões Interdisciplinares da Maconha, Evidências, Valores e Fantasias. E essa mesa 4 é intitulada Maconha Medicinal. Para trazer seus pontos de vista e lançar o debate em torno desse tema, o primeiro vai ser Fabrício Pamplona, que é psicofarmacologista e pesquisador associado do Instituto Dó. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Toffoli e a comissão organizadora pelo convite. Realmente é uma honra estar aqui hoje, não só por ser na Unicamp, uma universidade consagrada brasileira, mas por estar entre essas feras aqui, só passou fera aqui desde o início do evento, de verdade, e estou em uma mesa com outros dois feras aqui que eu respeito, admiro. Então é muito legal começar esse dia assim. Eu sou psicofarmacologista, como foi apresentado, um nome bonito, pomposo até, de certa maneira difícil de compreender. Mas o que faz esse cara? Esse cara entende as substâncias, como as substâncias agem nos organismos. E eu sempre fui impelido por essa curiosidade a respeito das substâncias psicoativas. Então eu comecei no mestrado, mais ou menos 12, 13 anos atrás, a estudar o tema farmacologia de canabinoides. Já faz algum tempo que eu estou aqui, que eu estou nessa área, digamos assim. E eu fui apresentado como um pesquisador associado do Instituto Dó, que fica no Rio de Janeiro. E de fato isso é o que me caracteriza profissionalmente dos últimos três anos para cá. Mas eu gostaria de chamar a atenção por um destaque que o professor Carline fez ontem, de um dos grupos que realmente ajudou a farmacologia de canabinoides no Brasil, que é o grupo do professor Takahashi, lá na Federal de Santa Catarina, que é de onde eu vim de verdade, onde eu me identifico. E é muito legal ver o professor Carline, que foi orientador do meu orientador, destacando a participação do legado dele na história da construção da pesquisa científica de canabinoides no Brasil. Então, não é nenhuma novidade para caras da alçada do professor Carline, e isso tudo que está sendo discutido aqui, na verdade, é um grande sonho, e que acredito que ele já estava bastante ansioso para que tudo isso acontecesse. Não é realmente nenhuma novidade, nem o próprio CBD. Eu poderia me vangloriar de há sete anos atrás, ter dado uma palestra, uma mesa redonda tipo essa, em que aos meus lados estava o Rafael Mechula, o descobridor do THC, e, do outro lado, o presidente da Sociedade de Estudos Cannabinoides, Sociedade Internacional de Estudos Cannabinoides, o Richard Must, na época. E a gente já estava falando de cannabidiol. Poderia dizer, ah, eu já sabia. Mas, na verdade, o cannabidiol é uma novidade tão antiga quanto 34 anos atrás, quando o professor Carline descreveu pela primeira vez o efeito antiepilético dela, e segurança, perfil de segurança, etc. Se fosse em outros tempos, ou com uma substância menos estigmatizada, eu não tenho a mínima dúvida de que muitas pessoas já teriam se beneficiado do cannabidiol e de outros cannabinoides. Então, eu, na minha juventude, sou ansioso o suficiente para esperar 12 agoniantes anos para se ver tornando realidade algumas das coisas que eu pesquisava. Eu imagino a figura do professor Carline, que está aí há 40 anos, com uma placa escrita Eu Já Sabia. Eu acho muito legal quando eu vejo um cara desse que ainda tem energia para vir aqui e instigar a gente e inspirar. Então, começando com isso, me foi passada a missão de dar um overview sobre o que são os cannabinoides, e eu vou falar um pouco sobre endocannabinoide, e vou falar um pouco sobre extratos também, que é a ferramenta terapêutica que tem surgido nos últimos tempos, qual é a composição deles e por que eles são úteis e não, e falar um pouquinho de uma experiência que eu tive em identificar a natureza de algum desses extratos que tem a ver com a mesma coorte que o Leandro vai comentar depois, a mesma coorte clínica. Então, não vou entrar muito em aspectos médicos ou terapêuticos, porque as duas outras pessoas que vão falar depois de mim vão abordar esses temas. Não sei se vocês sabem, mas, independente de qualquer contato com a planta cannabis sativa ou qualquer outra planta que porte cannabinoides, nós todos somos portadores de cannabinoides desde o nascimento até a nossa morte. Isso porque o nosso cérebro, e não só o nosso cérebro, produz substâncias muito semelhantes, em termos de mecanismo de ação, ao tetraído cannabinol, ao THC. Nós temos endocannabinoides no nosso cérebro, e não são poucos. Na verdade, metade dos nossos neurônios tem a capacidade de produzir substâncias parecidas com o THC. Interessante que a gente tenha um mecanismo cannabinoide conservado ao longo da evolução. Na verdade, até vermes muito simples já têm cannabinoides, simplesmente porque ele tem uma função muito primordial do ponto de vista do neurônio, que é de regular a atividade elétrica e garantir que o neurônio não tenha uma atividade elétrica exagerada. Essa foi a primeira descoberta, a primeira descrição. Mas, de verdade, a função é muito mais profunda do que isso. Ela permite o que a gente chama hoje de plasticidade neuronal. Ela permite que o neurônio se adapte às flutuações da rede que o cerca. E isso é muito interessante no nível da célula para garantir a formação de redes dinâmicas. E é muito importante, do ponto de vista do organismo, para permitir a adaptação do organismo às mudanças do ambiente que o cerca. Digo isso porque os cannabinoides têm a capacidade de desafrouxar sinapses. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Quando a gente forma uma memória, por exemplo, esses neurônios ficam muito mais conectados. Quando uma determinada função é estabelecida e treinada no nosso organismo, isso causa o fortalecimento das sinapses. E os xenocannabinoides são o que permitem o processo contrário, de você afrouxar as sinapses. Como se a gente pensar numa metáfora com aprendizado, seria o desaprendizado. E isso é fundamental para que a gente possa evoluir. Desconstruir para reconstruir. Esse é o papel dos cannabinoides no nosso organismo. Além de uma proteção contra a atividade elétrica exagerada. Existem pelo menos dois bem caracterizados, a anandamida e o 2-aracidonilglicerol, mas pelo menos mais três ou quatro em que as pessoas têm evidências de que possam ser cannabinoides. E é comum que os cannabinoides tenham efeitos fora do sistema cannabinoide. Então, às vezes, até se questiona o que é cannabinoide ou não é, mesmo para o cannabinoide protótipo, que é a anandamida. Ela também tem outros efeitos fora do sistema cannabinoide. Assim como os fitocannabinoides, os cannabinoides da planta. Eu vou começar a falar daqui a pouco. Existem vários aspectos do sistema endocannabinoide que regulam a sua atuação. Vários pontos em que o sistema endocannabinoide atua e pode ser modulado, do ponto de vista celular. Existem receptores, que são, em geral, na parte pré-sináptica da sinapse, ou na parte que emite a informação, do ponto de vista de transmissão neuronal. E esses receptores estão na pré-sinapse porque os cannabinoides são considerados mensageiros retrógrados. Se a gente pensar na sinapse como uma comunicação entre neurônios, o mensageiro retrógrado seria o eco. É o sinal de que o neurônio pós-sináptico recebeu a informação e ele manda uma informação de volta. Os endocannabinoides são um eco que permitem ao neurônio receptor se adaptar à resposta do mensageiro. Além disso, existem outras proteínas que conseguem limitar a ação dos endocannabinoides. A gente chama de enzimas. Existem transportadores. Existem enzimas de síntese. Tem uma série de alvos terapêuticos, que é um nome bonito que a gente chama, dentro do sistema endocannabinoide. E o que a gente está vendo hoje, o uso de substâncias que ativam ou bloqueiam o receptor, é só o começo disso tudo. Nos últimos 10, 15 anos, tem muitas, muitas oportunidades terapêuticas surgindo por conta da identificação desse sistema, que só foi possível por conta do estudo da maconha, do THC. Quando se descobriu onde o THC liga, é que se deu abertura a tudo isso. Então, não precisam guardar os nomes, mas é muito provável que nos próximos 5 ou 10 anos, vocês vejam na capa da Veja, como saiu há tempos atrás do Rimonabande, você também veja inibidores seletivos da recaptação de endocannabinoides, como se fosse a fluoxetina dos endocannabinoides, tentando normalizar essa função no organismo. É muito provável que vocês ouçam falar de uma coisa chamada modulador alostérico, que permite uma regulação fina do receptor canabinoide, uma regulação muito mais fina do que o THC, por exemplo, é capaz de fazer. Nessa parte, especificamente, eu contribuí ao longo da minha carreira, em nível internacional. Então, o que a gente está vendo hoje é realmente só o início do que a farmacologia dos canabinoides é capaz, e as potencialidades terapêuticas são inúmeras. começando com, o mais óbvio, o THC da planta. E é muito curioso para quem estudava na área já, quando saiu o Rimonabande, o primeiro fármaco que bloqueava os receptores canabinoides. Então, percebam, há milênios a gente conhece uma planta que, quando é usada, tem uma série de benefícios. Os benefícios medicinais da canábide são conhecidos já há muito tempo. Não vou entrar nessa seara, o Renato e o Leandro vão comentar, mas o fato é que já era conhecido. E quando a sociedade moderna, a farmacologia moderna, lança um produto baseado em pesquisa, o primeiro produto bloqueia esses receptores. É o contrário do que a interação entre o homem, os usuários, e a planta estava indicando. Não por acaso, muito pouco tempo depois, essa substância saiu do mercado. Nos Estados Unidos ela nunca entrou, na Europa ela entrou, no Brasil foi um estar da alhaço, não sei se vocês vão lembrar, o nome do medicamento era a cúmplia. Saiu na capa das revistas como a nova pílula do emagrecimento. E, na verdade, as pessoas estão sempre afoitas para a nova pílula do emagrecimento. Então, foi um grande boom. Teve tráfico disso no Brasil, não sei se vocês sabem. Várias farmácias de manipulação estavam vendendo e tal, e teve muita gente que eu conheço da minha rede pessoal, que tomou o rimonabante, que dizia que realmente era uma maravilha para emagrecer e tal. No Brasil nunca foi regulado. Então, muito parecido com o que acontece com o THC, ou mesmo acontecia com o canabidiol recentemente. O bloqueador dos canabinoides, o antagonista, que é o nome que a gente dá, também era proscrito, era proibido no Brasil, e houve tráfico dele. Tráfico em nível internacional. Eu mesmo, como pesquisador, já corri o risco de ser enquadrado como traficante de canabinoides, porque tinha recebido, dessa mesma empresa que depois veio a lançar o rimonabante, uma doação de 500 miligramas. que é um monte, é um universo. 500 miligramas, pro tipo de pesquisa que eu faço, é muita coisa. Foi retido na alfândega, na época, e eu recebi uma carta dizendo por que eu estava importando canabinoides. O negócio, além de... Enfim, era um canabinoide, mas, na verdade, era um bloqueador. Em termos de... Se a questão era não poder importar psicoativo, não estava importando psicoativo nenhum. Mas, na verdade, na época, eu e meu orientador, a gente decidiu não entrar nessa história para... Enfim, é melhor não deixar a coisa feder, digamos assim. Até porque, na imensa maioria dos laboratórios brasileiros que trabalham com psicofármacos, você tem uma infinidade de fármacos proibidos, estocados de maneira ilegal no Brasil. Não só canabinoides. Eu já tive gramas de canabidiol puro, por exemplo, valendo 110 mil dólares na minha mão. Foi trazido internacionalmente de maneira ilegal. Mas é muito comum você ver fármacos como cocaína, morfina, etc. Todos estocados de maneira irregular, proibidos, etc. Até porque a maioria das pessoas, dos pesquisadores, não consegue autorização para trabalho. Se solicitar, não consegue. Então, esse é um grande empecilho que eu vivi na pele como pesquisador de canabinoides. Eu comentei um pouco, então, sobre as oportunidades de modulação do sistema canabinoide humano. Existe um outro sistema canabinoide que é o que nos originou, o THC. Acreditem ou não, a planta não produz o THC porque a gente gosta. Ela produz o THC e os outros canabinoides porque isso faz parte do metabolismo secundário dessa planta. E tem gente falando que há uma espécie de síndrome de deficiência de endocanabinoides. Existem em humanos. E que podem ser compensados com canabinoides da planta. Então, quando a gente fala de fitocanabinoide para tratar depressão, o que está por trás é que possivelmente tem um desequilíbrio do sistema endocanabinoide daquela pessoa e que pode ser compensado, por exemplo, com o THC. Essa é uma visão mais ou menos moderna dessa história. E não é só o THC que tem na planta. A planta canabins é uma mistura super complexa de compostos. Se estima em torno de 400 compostos encontrados praticamente exclusivamente na canabins. O que é basicamente uma farmacopéia em si só. Desses, uns 60 deles são canabinoides. Mas existem vários outros compostos super interessantes que não são canabinoides e que estão presentes na planta. Desses, é importante, sem entrar em sopa de letrinha, é importante destacar os terpenos, que são mais de 10% também do peso da planta e que tem atividade farmacológica. Simplificando, os terpenos são os compostos que dão o aroma para a planta, que é muito característico. E é interessante que a quantidade de terpenos na planta co-varia, varia junto com a quantidade de psicoativos. Tem um estudo que quis descrever a sensação anedótica que os usuários têm de que uma maconha que cheira bem é forte, é potente. E, de fato, existe essa associação. Então, hoje, se estuda o quanto os terpenos da planta influenciam na atividade farmacológica dos canabinoides. Além dessa dicotomia THC-CBD, que eu vou comentar mais para frente, existe mais uma infinidade de compostos e que, sendo franco, é burrice ignorar. Essa dificuldade de composição química da planta, essa complexidade dela, traz um dos grandes desafios do ponto de vista criminal e também médico, de certa maneira, que é a definição do que é entorpecente e a definição do que é a cannabis psicoativa. Em geral, se fala do conteúdo de THC em níveis internacionais. No Brasil, nem se fala. A definição do que é entorpecente é muito branda e depende, é muito indefinida, na verdade, depende da interpretação, seja do policial, do juiz, etc. Eu mesmo já participei como relator técnico de um caso de um usuário que plantava para consumo próprio e que é uma coisa que tem acontecido comumente, teve todas as plantas apreendidas e pesadas e o laudo técnico da polícia criminal disse que ele tinha 10 quilos de maconha, sendo que o peso das plantas, seis plantas que ele tinha com vaso e terra dava 10 quilos. E aí, felizmente, ele conseguiu pagar um advogado bom o suficiente para encontrar um especialista, me contratou e eu fui lá falar assim, meritíssimo, há um equívoco na definição do que é entorpecente. E falei, etc., expliquei a história toda, tentei estimar o quanto tinha realmente de maconha entorpecente, da inflorescência seca, estimar o quanto tinha de THC, no final ele pediu o meu cartão e me pediu para esclarecer mais juízes. Ou seja, foi uma experiência muito legal para mim, mostrando que uma pessoa idônea da sociedade quando vai se posiciona pautado em evidência e querendo esclarecer o jurídico de que eles podem estar abertos. Para mim foi uma experiência muito satisfatória. Então, existem vários outros compostos, além do THC e do CBD, e, obviamente, não é a mesma coisa você ativar o sistema endógeno, o sistema que a gente já tem, e você fumar maconha ou ingerir THC em qualquer outra maneira. A principal diferença é onde e quando os enocannabinoides atuam. Os enocannabinoides são liberados sob demanda. Então, quando o organismo está precisando, o neurônio libera aquele enocannabinoide e regula a atividade neuronal em uma distância muito restrita. É um efeito pontual. Enquanto quando você fuma maconha ou usa THC, por exemplo, há uma ativação praticamente maciça de receptores canabinoides. Essa é a principal diferença. O tempo de ação e o local de ação. Então, há uma distinção nisso. eu claramente conheço, não ia falar acredito, mas na verdade conheço o potencial terapêutico do THC, mas é verdade que nos próximos talvez 10 anos a gente vivencia abordagens mais sofisticadas do ponto de vista farmacológico. O THC tem uma outra característica que quando usado por bastante tempo e principalmente em doses altas, ele tende a habituar o sistema endocannabinoide do usuário àquela condição, de maneira que você tem uma redução drástica dos receptores canabinoides. Essa é uma coisa também bastante diferente do uso de fitofarma e ativação de anocannabinoides. Já comentei da interação entre a cannabidiol e THC, terpenos, etc., para falar que existem interações complexas entre os constituintes da planta e que geram todos os benefícios e os malefícios que a gente costuma descrever e observar dessa planta. isso dito, a interação do homem com essa planta tem sido profícua, tem sido benéfica sem casos graves, por exemplo, de overdose como em outras substâncias. Recentemente, tem tido uma onda de canabinoides sintéticos, não sei quantos vocês já ouviram falar. É uma tendência muito ruim, a meu ver, que já aconteceu com outras plantas psicoativas usadas por populações tradicionais, por exemplo, a folha de coca da qual foi extraída a cocaína. Está acontecendo uma coisa meio parecida com o canabinoide por conta da grande repressão que se tem ao uso dessa planta in natura. Hoje a gente vê pessoas sintetizando canabinoides, coisas parecidas com THC, que são sintéticas e que estão causando efeitos muito piores do que a própria planta, principalmente no que se trata de surto psicótico e alguns deles, inclusive, tendo efeitos que não são canabinoides, efeitos off-target, teve efeito tóxico, sério, renal, com uma substância chamada Wynn, mas ela, além de canabinoides, ela tem 10 outros mecanismos de ação. E na mídia leiga, eu já vi esse tipo de efeito caindo na conta da maconha, o que é uma inverdade. Se não houvesse tanta repressão, é possível que essas coisas nem existissem. O próprio canabidiol, ele tem também uma série de efeitos, de mecanismos de ação que torna ele uma substância muito, muito, muito interessante. Não só porque ele aumenta os níveis de endocannabinoides, dos canabinoides endógenos, no local e no momento em que é importante que isso aconteça, mas ele também age em receptores adenosinérgicos, serotoninérgicos, uma série de outras coisas. É uma substância que representa o que a gente chama de polifarmacologia. Engraçado que existe uma tendência mundial de não usar mais, pelo menos do ponto de vista científico, não usar mais substâncias muito potentes e muito seletivas, porque o organismo se adapta muito fácil a elas. Então, hoje em dia, se fala em mix de substâncias moderadamente potentes e seletivas. O canabidiol é sozinho um negócio desse de mecanismos que contribuem uns com os outros. Além disso, ele aumenta a disponibilidade do THC e reduz alguns outros efeitos euforizantes do THC. mas o CBD ficou famoso não por isso, não por conta de um mecanismo interessante e tal. Ele foi usado como marketing, o marketing dele, a manchete dele é o canabinoide não psicoativo, ou seja, a maconha que não te deixa chapado mas te faz bem, se for para botar numa manchete bombástica, como gostaria o Denis Russo. E essa é uma discussão muito interessante. Que medo é esse da psicoatividade? E principalmente querendo regular a psicoatividade dos outros, o THC que é usado terapêuticamente pode ser usado e que muita gente tem medo ou que sai na mídia tem medo dos efeitos adversos são esses mesmíssimos efeitos que os usuários chamam de efeito positivo. Os caras usam por aquilo. Então é muito curioso se na verdade essa dicotomia entre THC e CBD não é tanto uma dicotomia de mecanismo de ação mas é sim uma dicotomia de psicoatividade ou não psicoatividade. Para mim é isso que está em jogo. e foi muito foi útil até que aconteceu isso porque o CBD até a sigla que não lembra tanto o cannabis permitiu a popularização recente desse tipo de abordagem terapêutica usando fitocannabinoides cannabinoides extraídos da planta a imensa maioria das pessoas que eu conheço se não todas estavam usando extrato de maconha mas o que saía na mídia era CBD foi útil para a gente o produto mais famoso da mídia na época que saiu na mídia foi o extrato da hemp meds em que tinha em torno de 18% de CBD o que eram as outras 82% de coisas ali curiosamente esse foi apelidado de CBD todos os outros que vieram depois também foram apelidados de CBD e o único que de fato talvez pudesse receber essa alcunha é um extrato de quase 98% produzido por uma outra empresa chamada GW eles perceberam que eu comecei a falar siglas e nomes de empresas não se iludam óbvio que está havendo uma determinada pressão para que cannabinoides entrem no rol terapêutico dos médicos é uma baita oportunidade e eu não acho que a gente deve negar porque há uma necessidade do ponto de vista terapêutico e médico de conhecimento de concentração de perfil de cannabinoide de garantia de qualidade o que é muito difícil de fazer num produto caseiro mas é possível quando se começa a padronizar linhagens de plantas a padronizar maneiras de cultivo a padronizar maneiras de extrato o que é hoje um grande desafio no Brasil eu vou terminar porque me faltam mais 5 minutos mas comentando rapidamente de uma experiência que eu tive que tem um link com a experiência do Leandro bem no início quando começaram a surgir esses primeiros estratos me desculpe esses primeiros estratos eu tive a oportunidade de ter contato com alguns deles dos caseiros muito por uma necessidade dos usuários das mães das crianças etc a grande parte eram crianças com epilepsia refratária que estavam tomando esses estratos com a necessidade de tentar entender a natureza deles eu tive acesso só 4 estratos diferentes alguns do Rio outros de Santa Catarina eu não sou especialista na área de fitoquímica mas tenho uma certa preparação como farmacêutica etc e usei um método muito rudimentar de cromatografia que permite uma avaliação qualitativa consegue identificar qualitativamente quais são os canabinoides que tem ou pelo menos excluir os que não tem e aí fiz um experimento desse no laboratório corri mais de uma vez até estar convencido do resultado e para minha surpresa praticamente nenhum daqueles extratos tinha CBD as crianças estavam tomando estavam recebendo os benefícios daquilo a mídia estava falando e chamando aquilo de CBD e de novo estou falando dos primeiros das primeiras preparações praticamente não tinha CBD ali e aí eu fui me perguntar eu falei se não tem CBD e está tendo efeito terapêutico o que mais pode acontecer e aí a gente vê que tanto o THC quanto o canabinol o canabigerol a canabivarina são todos agonistas do receptor mais ou menos da mesma maneira são agonistas parciais a canabivivarina é um anticonvulsivante potente com mecanismo duplo via ativação do CB1 e dessensibilização de TRPV1 que é um outro tipo de receptor a tetraí do canabivivarina é anticonvulsivante também potente o próprio canabinol que é uma substância bastante abundante e não psicoativa também é anticonvulsivante e existe uma associação entre linalol e canabinoides que também é anticonvulsivante tudo isso com pelo menos 10 estudos em nível internacional e pasmem a principal fonte de informação para isso tudo são as patentes da GW uma empresa que está à frente e que está antes da gente sequer comentar sobre os assuntos já tem patente disso tudo o que por um lado garante que no futuro a gente vai ter produtos desse tipo para serem utilizados mas por outro lado é bastante triste e mostra como a gente está atrasado nessa discussão que para mim é uma sopa de letrinha THC CBD tenho certeza que se fosse uma substância XYZ de uma farmacêutica essa substância já estava no mercado e a gente não tinha nem porque estar fazendo um evento como esse queria comentar que depois desse meu contato com os extratos não por conta disso mas por conta de oportunidades que surgiram nessa rede de produção há sim um cuidado muito maior em saber qual é a planta que está sendo plantada qual é a linhagem da planta e padronização da produção o que é um caminho sim para garantia de qualidade e garantia de composição dos extratos esse é um baita desafio não só da produção caseira mas da produção industrial e que eu acho que é o grande desafio para a gente conseguir evoluir no Brasil um país que tem um know-how as condições climáticas e a genética de planta para produzir todo e qualquer medicamento à base de fitocannabinoide e não precisava estar importando e gastando dinheiro da maneira que está obrigado gente Aplausos 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 Aplausos